Essa aula que está sendo gravada tanto no Centro de Mídias, pelos próprios sistemas do Centro de Mídias, eu gravo ela por fora também com a OBS, que é o programa que eu uso. O que você deve saber, já? Então, estamos aqui lentamente progredindo no Sêneca, nas frases Sêneca. O que é a lógica da seletiva aqui? A lógica era, sei lá, construção coletiva. Só que como a gente está numa situação bem bizarra de aulas contra turno, não teve nenhuma sugestão forte dos alunos pra eu dar, enfim, temas ou debates dos alunos. Então, eu peguei de maneira genérica e completamente, bem, pesquei assim uma coisa, que no caso é o que eu pesquei aqui ao vídeo, e estou debatendo frase a frase, ele, as frases de Sêneca. Mesma coisa toda aula, só que é uma frase diferente. E eu ali brincando com as palavras, assim, pode ser cansativo, pode ser maçante. E por esses motivos, e tirando também o motivo de que eu sempre estou exausto, por causa de dar aula cedo e tal, e é um dia cansativo, depois do almoço, eu sempre fico muito sono, e é muito difícil dar essas aulas de contra turno nesse horário aqui. E por esse motivo também eu cortei metade da aula. Então, a aula tem duração de 50 minutos, primeira metade, a segunda metade tem duração de 40. Só que a segunda metade é plantão de dúvidas. Então, eu faço um desdobramento da primeira metade. Se você tiver qualquer dúvida em relação à frase dessa, que eu vou dar agora, né, dessa do Sêneca que eu vou elaborar, né, das frases dele que eu vou compartilhar na tela e tal, você vai poder ver as frases também. Qualquer dúvida sobre assuntos que surgiram na sua cabeça, sobre insights. Site é quando você tem uma ideia, sabe, uma ideia imediata, assim, na cabeça. Qualquer coisa que surgir e você queira, ah, quero comentar tal coisa, manda aí, no comentário. E na segunda parte da aula, nos 40 minutos finais dela, se você mandar alguma coisa, eu dou essa parte debatendo o que você mandar. Se você não falar nada e ficar só de boas aí, aí eu vou dar um desdobramento vazio onde não tem conteúdo, tá? E pode me interromper, perguntar o que quiser, sobre o que quiser. Eu geralmente falo nas aulas anteriores, né, eu faço uma introdução, mesmo que os alunos estejam, não estejam online, né, que estejam assíncronos, né. Tem o síncrono, quando você está sincronizado e vendo o vídeo online, e o assíncrono, quando você vê depois. Mesmo que os alunos vejam depois, assíncrono, então eu geralmente dou umas informações nos vídeos, aí eles podem ver depois e descobrir as informações também. Então, dessa vez não tem nenhuma grande informação para dar, é mais aula mesmo. E, em geral, é mais ou menos isso. Mas, aí, se você tiver qualquer coisa que você queira perguntar de aulas passadas, de informações passadas, caso você veja alguma, ou de conteúdo relativo a essa aula em si, ou outras coisas relativo à vida escolar que sejam pertinentes também, que eu possa ajudar, me manda aí que eu tento desbravar, tento tirar dúvida, tento aprofundar o melhor possível. Tem coisa que eu não vou saber, mas ideia para fazer, eu faço. E, lembrando, para a presença, e reforçando, na verdade, relembrando e reforçando, para a presença, só metade da aula está ótimo. Você viu que ficou aqui 50 minutos vendo a primeira parte, está com presença. Ah, não, eu não consegui ver a primeira parte, vi a segunda parte, que talvez não tenha conteúdo nenhum, porque é simplesmente desdobramento, mas eu só queria ver o desdobramento mesmo. De boa, você pode ver também. Metade da aula, considerado como metade, mesmo sendo um pouco mais curto, então é presença também. Então, duas presenças, metade da aula vista. Meia presença, que é uma falta e uma presença, em 20 minutos, 25 minutos de aula vista. Então, se você viu lá uns 20 minutos, meio embolado de aula, aí acabou a internet, teve problema, teve que sair para um outro curso, não pôde ver a aula inteira, entre outras coisas, está com pelo menos uma presença, tá? Agora, para computar duas, 45, 50 minutos. 50, mais ou menos. 45 a 50, eu já considero como duas, presença nas duas aulas, que são duas aulas agora, né? Vai das duas e meia até as... as três horas. Não, três, quatro horas. Das duas e meia, as quatro horas. É a aula de letiva. Daí, eu dou na outra turma, das quatro até as cinco e meia. É, das quatro, cinco e meia, a próxima turma. Então, eu não tenho muito tempo de respirar de uma turma para outra, mas aqui dá para conversando, tá? Então, estamos aí para qualquer coisa. Agora, eu vou cortar o webcam e compartilhar a tela e tentar deixar a tela o melhor possível aqui. Eu vou manter sempre uma constância de buscar o chat, né? Eu vou sempre estar tentando buscar o chat para caso você comente alguma coisa, né? Se você não comenta nada, não tem problema também. Você está tímida, não está afim de boas. Mas eu sempre vou estar buscando o chat aqui para possíveis interações com você. Não sei como é que está, como é que está vendo o compartilhamento de tela. Eu normalmente faço isso aqui para ficar a tela maior. Mas, como você está presente hoje, eu vou deixar a meia tela mesmo. Acho que não tem problema. Aí, no caso, eu vou aqui diretamente nessa frase no vídeo do YouTube do Seneca. É o filósofo que eu estou debatendo, frase a frase. Você pode ter acesso ao vídeo inteiro agora mesmo. Se você quiser ver e adiantar já o conteúdo, eu vou bater um copiar, colar e jogar no chat. Você pode ter acesso ao vídeo inteiro, na íntegra. Esse canal aqui é meio porcaria, na verdade. Esse canal do YouTube que eu estou usando é meio porcaria mesmo. Eu não gosto muito dele, não. Mas, para algumas coisas, ele é útil. E para essa dinâmica de aula aqui, ele está sendo razoavelmente útil. Então, eu estou usando ele. Mas eu não sou muito fã, não, desse canalzinho aqui chamado Um Sábio Disse. Mas, estou usando, tá? É um conteúdo didático que eu acabei pegando. Acabei desgostando do canal no meio do caminho, mas estou mantendo as frases desse pensador clássico aqui. É um pensador romano, se eu não me engano, do começo do século, junto, meio contemporâneo na Jesus. Jesus, ele é um... Como é que é a palavra? Um cara resistente, resiliente. Ele é um estoico. Ele é um filósofo estoico. Estoicismo. Se você tiver curiosidade sobre estoicismo, pesquisa no Google depois. Um filósofo estoico. Aí você pesquisa lá. Filósofo estoico, Sêneca. Aí você descobre algumas coisas na Wikipédia sobre o filósofo. Eu já passei isso num chat faz uns meses atrás porque eu estava introduzindo o filósofo lá nas primeiras aulas do primeiro bemestre. Mas agora eu não estou mais fazendo isso, eu estou indo direto nas frases mesmo. E a introdução meio que é progressiva, uma matéria progressiva onde as primeiras aulas vão sendo desdobrados os assuntos, nas próximas não tem os mesmos assuntos que as primeiras. Então não dá para ficar voltando sempre. Bem, posso até voltar, mas pesquisa aí no Wikipédia, no Google sobre filosofia estoica e sobre o Sêneca que você acha tudo que eu já colei no chat como informação. mas indo para a frase do dia. Normalmente é uma ou duas ou três, no máximo três frases por aula, não passa muito disso. Eu fico exaustivamente debatendo a frase até onde dá. Eu sei que você já viu outras aulas porque eu dei presença para você no bemestre do primeiro bemestre. Então, mesmo que você não tenha visto a aula inteira, tenha feito aquela estratégia que eu falei lá no começo de pegar o celular, ligar na aula e jogar na cama e ignorar o resto da aula para só ter presença, não tem problema, tá? É de boas fazer isso porque é uma liberdade que o próprio bug do sistema, o sistema ser mal feito, ele garante que você possa fazer isso. E eu não estou passando atividade também, eu só estou fazendo as aulas de maneira mais positiva e por motivos complexos também. Entre eles, porque a classe não existe na prática. Existem três alunos que vêm à aula, incluindo você, e tem presença. O resto está tudo com falta, por enquanto. E teve a primeira aula do segundo bemestre que eu dei, que foi aquela pós da semana, a semana de férias, a semana de férias, que a gente teve, a primeira aula, depois daquela semana de férias que a gente teve, eu expliquei uma possibilidade de futuro das matérias de extensão, que são essas matérias aqui, de contraturno. E aquilo lá não é uma... É uma teoria que eu elaborei lá, a aula inteira quase fosse teoria, não é um convite, é apenas uma sinceridade da minha parte explicando que essas aulas, se elas forem boicotadas por todos os alunos em 100%, ninguém pode ser prejudicado. Eles não têm como prejudicar todas as turmas do colegial, assim. Tirando casos raros, onde as faltas aqui na contraturno acabem pesando demais, eles possam, assim, lá, selecionar alunos que têm muitas faltas nas presencial e junto do não presencial, aí somando as duas, presencial e não presencial, dando um conjunto de faltas que prejudiquem o aluno. em geral, não teria um grande desgaste caso você vê a aula de qualquer jeito, pode dizer assim. Qualquer jeito no sentido de não vê-la, né? Se você boicotasse a aula coletivamente todo mundo, teoricamente é meio inviável de ter algum tipo de punição porque é a unanimidade dos alunos escolher ou não ver a aula, a aula não existe e não tem como puni-los de fato. e as faltas elas podem sumir do seu boletim que é uma espécie de compensação de ausência e pode ser feito pela coordenação. Eu não tenho poder sobre isso, quem faz essa coordenação de direção. Se eles perceberem que não faz sentido dar, sei lá, total de faltas para os alunos que ficaram o ano inteiro sem ver a matéria de contraturno e acho que a grande maioria está assim, na sala de você que é o 2A e 3 alunos, 4 alunos vêm e tem 40 alunos então cerca de 36 alunos vão ter falta o ano inteiro, literalmente, e eu acho que não teria como você punir 36 alunos e repetir algum deles por causa das faltas de contraturno. O que implica que eles vão ter que dar um jeitinho. Esse jeitinho implica que eles vão ter que perdoar as possíveis faltas efetivadas pelos alunos porque a matéria não existiu na prática. Ela existe na teoria. Se a maioria dos alunos verem as aulas de maneira síncrona ou assíncrona, aí a minoria é prejudicada. Se a maioria não ver as aulas e simplesmente der um perdido que nem eu falei lá naquela primeira aula do segundo bemestre, é quase inviável que a punição seja limitada, tênue, muito, muito tênue, uma punição leve, bem leve e praticamente passa em colume. Em colume é quando você passa em branco, quando você não tem nenhum tipo de penalidade. Então, se os alunos boicotarem adequadamente essas aulas, não tem como puni-los. Só que eu não estou convidando a boicotar, você escolhe se quer ver o conteúdo ou não. Eu só estou dizendo que é um fato que é um bug do sistema. Isso é um erro da metodologia criada. É tipo assim, quando você cria um computador quebrado ou você cria um celular quebrado, você sabe que está quebrado, não funciona. E você quer que por milagre ele pegue dando porradinha. Aí ele liga de vez em quando, liga de vez em quando, porque sim, porque dá uma porradinha, ligou. Mas você não vai conseguir usar ele na constância adequada, que seria usar ele como se ele nunca tivesse quebrado. Celular perfeito, que está novinho em folha, e não comprou ele errado nem nada. Não tem nenhum componente interno deteriorado que cause o mau funcionamento. Então, essas aulas, elas são celulares quebrados. Elas têm componentes internos caóticos, componentes degradados, que fazem que o funcionamento delas não seja ideal. E é isso. Essa aqui é um celular quebrado. As aulas de contraturno é isso. É a melhor metáfora que você pode usar. está tudo desestruturado. Se algum dia vai ser estruturado e obrigado que os alunos vejam as aulas, eu acho inviável, na verdade. Primeiro, você vai ter que dar celular, equipamento, internet para os alunos. Segundo, você vai ter que dar um jeito de fazer com que a presença e as atividades de contraturno validem como nota, o que é quase impossível, já que contraturno é tudo conceito, não é nota 1, 2, 3, 4, 5. É conceito, é carinha verde, carinha amarela, carinha vermelha. Então, a matéria, ela já garante uma impunidade por avaliação. A avaliação é impune. A nota não garante reprovação em nada, porque o conceito não reprova. E as presenças, elas são mais ilustrativas, figurativas. E ter ou não presença, pode, dependendo da quantidade de alunos que não verem as aulas, não implicar em nada. Se você vem, muitos alunos veem as aulas, aí sim, talvez, ou se tem algum tipo de caça às bruxas ali, onde a coordenação usa as matérias de contraturno para punir aluno como um bônus, como uma espécie de alavanca que auxilie já numa tendência agressiva de punir o aluno presencial, que está no presencial também, mas que não é adequadamente disciplinado ou não faz as tarefas no presencial. E o contraturno vira uma espécie de bônus, uma espécie de justificativa. E aí o aluno ganha esse peso a mais de ser privado, punido, sei lá, suspenso, repetir ano, não sei, as coisas complexas podem ser feitas pela coordenação. No meu caso, eu não posso fazer nada. Eu só dou nota e falta. O meu limite é esse, nota e falta. É meu limite de atuação. Mas qualquer dúvida quanto a isso, e dá para você ver o vídeo lá, se quiser ver, na primeira aula do segundo semestre, ou qualquer outra dúvida me pergunta. Eu acabei enrolando falando essas coisas aqui enquanto dando essas informações extras para você, porque eu sei que está presente. Não sei se você está ouvindo, mas também não tem problema se não estiver. Mas o que importa é que você está aí enquanto você estiver aí para mim, você está presente e está ouvindo, mesmo que você não esteja. Então eu falo para você mesmo que eu esteja falando para ninguém, então não tem problema não. Eu não estou nem respondendo, não tem essas tretas não, está de boas. Mas finalmente, agora sim, vamos para a aula com conteúdo. Já enrolei demais, né? Então a frase da vez é a seguinte, Sêneca fala o seguinte, para muitos homens a aquisição de riqueza não acaba com seus problemas, apenas os muda. Então essa frase, novamente, eu sempre encrenco com isso, mas eu não gosto da palavra homens, porque ela é muito machista. Machista no sentido forte, na prática, porque ele está usando homens como se fosse o ponto de fuga da existência humana. não é mulheres, é homens. É uma cultura um tanto patriarcal? É cultura patriarcal. É uma cultura patriarcal de mais de dois mil anos? Sim, mas ainda é cultura patriarcal. Então a Sêneca chega e fala, para muitos homens, se você trocar para muitos humanos ou para muitas pessoas, é melhor, fica mais neutro, né? Homens dá a entender que o valor é agregado e o ponto de fuga do valor da... dos valores humanos, dos valores da espécie humana é focalizado no sexo masculino, o que é equivocado. Bem equivocado. Então aqui, mudando para muitos humanos. Para muitos humanos, a aquisição de riquezas ou riqueza não acaba com seus problemas, apenas o muda. É uma coisa que tem que pensar consigo mesmo. Lembra quando você, por exemplo, não tinha alguma coisa tipo um celular mesmo? Que é o exemplo mais banal que todo mundo uma hora não teve, né? Será que a gente ganha muito novo hoje em dia esse equipamento, mas tem coisas que você não tem. Não tem. Tipo assim, agora nessa idade você não tem um carro particular, um carro seu. Ou você, por exemplo, pode não ter dinheiro mesmo. Riqueza no sentido financeiro, vamos usar no sentido mais bruto da palavra. Pode usar no sentido metafórico também, tipo a riqueza intelectual, riqueza moral, riqueza afetiva, como namorado, namorada. Você pode usar de vários modos a riqueza. Você pode entender ela e aplicá-la de várias interpretações possíveis. Mas vai ficar na riqueza mais material, banal, que é posses de coisas, né? Então a aquisição de uma riqueza, e essa riqueza é entendida como posse nesse sentido, ela não acaba com o problema. Ela não está sanando ou solucionando um problema. Ela está apenas mudando o problema. O macete do negócio é, digamos que você, por exemplo, tenha uma dívida. Só para questionar um pouco com a frase do Sêneca. Para muitos humanos, a aquisição de riqueza não acaba com o problema. Mas eu tenho uma dívida. Eu adquiri riqueza. Riqueza financeira mesmo. Estou ali com um ganho de 50 mil na Mega Sena. 50, sei lá, na loto ali, para não falar milhões, né? Porque o melhor é muito grande, então é muito complicado lidar com uma riqueza muito grande. Aí pega uns cinquentinhas, 50 mil real. Adquiri essa riqueza. E umas dívidas ali de cartão de crédito, de banco, umas coisas que eu fiz besteira, devendo 5 mil ali em total. Será que eu não estou resolvendo um problema de dívida? Eu não estou tendo crédito extra agora que o meu nome está limpo? Então é um tanto ingênuo você chegar e falar, olha, riqueza não resolve seus problemas, não acaba com seus problemas. Nesse sentido específico, ela acaba assim, porque ela acabou de resolver um problema que não seria resolvido de outro modo. Você adquiriu um recurso novo, no caso financeiro, dinheirinho, 50 mil. Esse dinheirinho comprou a sua dívida, no caso, eliminou a dívida, você pagou ela e sobrou até umas coisas legais ali. Tipo assim, eu tinha um problema muito grave que minha cama estava com um cupim. Certo? Às vezes. E eu precisava de uma nova. Ou eu precisava de uma geladeira nova. Ou sei lá, tinha que comprar um celular novo porque eu estava com a tela quebrada, desfasada, bateria viciada. Adquirir riqueza resolveu um problema. Acabou com ele? É a pergunta. Resolver é uma coisa, acabar é outra. Nesse sentido de acabar com o problema é um pouco mais neutro e um pouco mais ambíguo. Resolver até resolve, mas é paliativo. Mas não é como se fosse a salvação última da existência. Meu problema nunca mais vai acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo bem assim. Meu celular estava meio quebrado e tal. Eu comprei um novo. Esse celular novo mudou o meu problema. não resolveu, não acabou com ele. Agora tem um celular bacana com a bateria legal, com acesso a aplicativos com mais memória e tal. Mudou o problema. Qual é o novo problema? O novo problema é que eu acessei um aplicativo novo e não tinha memória no outro. Eu estou usando o celular viciadamente porque a bateria dura mais. Então eu estou preso no celular. O problema é qual? O problema é que eu não estou interagindo socialmente. Eu não estou dialogando com as pessoas. Eu estou interagindo apenas pelo WhatsApp, apenas pelo Instagram, apenas por mídias sociais. Então o problema ele foi resolvido? Em parte. O problema é do celular. Mas ele não acabou com o problema. Ele mudou a identidade do problema. O problema era eu ter um celular ruim, velho e acabado. Agora o meu problema é eu ter um celular novo, potente, com memória, bateria, só que ele causou outras consequências na minha vida. Ele mudou as minhas condutas cotidianas, o que eu faço no meu dia a dia. o que pode sim virar uma espécie de efeito dominó, efeito cascata. E esses problemas me causarem muitos problemas. Quer ver um exemplo? Eu estou viciado em celular, estou andando distraído na rua ou na escola mesmo. Aí tem um degrau de escada. Eu estava distraído demais, pisei em falso e voei escada abaixo, rolei escada abaixo. Quebrei uma perna, quebrei um braço, bati a cabeça e perdi a visão do olho esquerdo por causa da batida na cabeça. Deu um dano no nervo do olho e eu perdi a visão do olho esquerdo. Depois de três meses, meu braço e perna recuperaram, beleza, batida na cabeça ok, mas eu fiquei cego de um olho para sempre. Então, tudo bem, acabou com um problema. O problema era não ter o celular. O celular é tanto uma ferramenta positiva quanto negativa. Se ele está me distraindo, se ele está me isolando da realidade, me tirando por uma zona de ficção chamado mundo da interação digital, mundo da interação digital, isso criou um problema novo. Eu posso ficar viciado, por exemplo, por ter um computador, e eu vou dar um exemplo pessoal aqui, eu adquiri riqueza. Qual foi a minha riqueza? Comprar um computador. O que um computador potente consegue fazer? Rodar o jogo. E eu baixo o jogo? Sim. O que acontece quando eu resolvi um problema, acabou, entre aspas, deu uma resolução paliativa temporária para o problema de eu não ter um computador legal. Ele apenas mudou o problema. Agora, não é o fato de eu não ter um computador, eu tenho um computador. Agora, o fato é, o computador me causa consequências outras. No caso, jogo de videogames que me viciam e fazem eu perder literalmente, ou no caso, eu me controlei, mas eu perdia literalmente, horas e horas de sono ou horas do dia produtiva, dia útil, jogando. Eu não interagia com pessoas, eu jogava. Então, o que é isso? É a riqueza distorcendo a sua realidade. Ela te dá um benefício com uma mão e muda a sua perspectiva de futuro com a outra mão. E essa perspectiva de futuro que você tem agora, a nova perspectiva de futuro, são outras considerações, outras circunstâncias, outro universo ao qual só existe, esse universo só existe, ele é só desse jeito, só pode se manifestar desse jeito, por que a riqueza entrou na sua vida. Vou dar um exemplo aqui de formação acadêmica. Por exemplo, eu entrei na faculdade de filosofia, tive um enriquecimento cultural, um enriquecimento acadêmico, e lá anos e anos, passar no vestibular me deu uns traumas psicológicos ferrados, baixa autoestima, ódio por burgueses acadêmicos tranqueiras, raiva de professor muito dogmático, muito ditador, peguei asco de pesquisa, peguei asco de muitos filósofos muito, sei lá, dogmáticos, o que é um dogmático? Uma pessoa muito que é dona da verdade, dona da verdade. Então, eu peguei raiva de muita coisa. Aquilo que me enriqueceu, que foi o meu estudo, foi aquilo que me causou preconceito, que me causou sofrimento, que me causou agonia, que embora eu tenha tirado um diploma e agora esteja rico no sentido de ter um trabalho, o meu trabalho me exaure horas e horas por dia. Eu fico horas dando aula, seja presencialmente, seja online. Eu planejo as aulas, eu corrijo atividades, eu faço um monte de coisa. Os meus problemas, que eram problemas financeiros de não ter dinheiro, agora mudaram, agora tem o problema de falta de tempo. Aquela boa metáfora lá, você é novo, você não tem dinheiro, mas tem tempo. Você é adulto, você não tem tempo, mas tem dinheiro, entre aspas. Se você é velho, você tem dinheiro, mas não tem energia mais, não tem saúde. Você tem energia, tem tempo e tem dinheiro, talvez por causa da aposentadoria, mas não tem energia. Essa é a metáfora. Então é a mesma coisa, os problemas se transformam. E aqueles problemas que eu tinha há três anos atrás, quando eu não tinha um monte de aula para dar, eram problemas de tempo livre. Era pouco dinheiro, não podia comprar as coisas, não tinha liberdade de trânsito, não tinha liberdade nenhuma, não podia ir em lugar nenhum. No entanto, eu tinha umas coisas outras, como o paz de espírito. E agora não, agora não tenho paz de espírito nenhuma, eu estou o tempo inteiro trabalhando, que nem uma mula, literalmente, trabalhando para cacete. Enfrentando pepino, burocracia, estresse, debate com colegas, debate com alunos, entre outras coisas da vida escolar que é parte da profissão. Então, tudo vem de herança. Herança do quê? Da minha riqueza. Eu herdei a riqueza com qualidades e negatividades. Então, a frase do Sêneca é interessante. É interessante porque toda vez que você adquire alguma coisa, essa coisa causa um impacto na sua vida. Qual é o impacto que ela causa? Você tem que analisar. Se você tem um namorado, qual é o impacto que ele causa no seu dia a dia? Se você tem, por exemplo, um animal de estimação, qual é o impacto que ele causa no dia a dia? Se você tem uma fatalidade ali, no sentido positivo, fatalidade e positivo, não, fatalidade e positiva não existe. Bom, aí não é riqueza, é empobrecimento. E empobrecimento também causa coisas complicadas. Mas, digamos que você ganhou alguma coisa nova que você não tinha antes. Um livro, que seja, um livro, um simples livro. E ler o livro ali de um autor famoso e conceituado. e esse livro mudou a sua personalidade. Você vai ver um livro que mudou a minha personalidade e mudou o meu modo de ver o mundo? Senhor dos Anéis. Harry Potter também, em grande parte. Shogun, que é um livro de James Cravel, alguma coisa assim, um livro do inglês. Shogun é um livro que me mudou muito. Muitos e muitos mangás me mudaram muito, porque as riquezas que eu adquiri, que eu interagi com elas, conteúdo que eu absorvi, que levaram a desdobramentos dos mais diversos nas posteriores, assim, desdobramentos posteriores de consequência às outras, devido a minha interação com essa cultura nova, com essa cultura que eu adquiri. Então, toda vez que eu vejo um anime novo, se eu ficar muito compenetrado no anime, seja ele um anime curto de 10 minutos, 10 episódios, uma temporada, ou um anime mais longo, como um anime shonenzinho, ele está interferindo na minha vida. É uma riqueza? É, é uma riqueza. Me causa felicidade, entretenimento, me deixa feliz. Ou uma série, se você não gostar de anime, ou um filme, ou, sei lá, uma coisa que você curta. Mas, ela muda a sua realidade. Um problema que é sanado, gera um problema outro, diverso, mesmo que você não enxergue ele como um problema, necessariamente. Pode ser que ele não seja necessariamente um problema no sentido negativo, mas é uma característica na sua vida, no seu cotidiano, no seu destino, que é diferente daquilo que seria, se ela não estivesse ali. Se você nunca tivesse conhecido aquele livro, aquela série, aquele amigo, aquela riqueza que te deu vários conteúdos, várias intensidades, enriqueceu a sua vida, se você nunca tivesse conhecido ela, seria outros problemas. Mas não os que você tem agora. Então, quando você está em uma sala de aula com amigos x, y, z, se você não estivesse nessa riqueza, nesse ambiente, riqueza no sentido meio aleatório, alegórico, alegórico, metafórico, essa riqueza que você tem nesse instante de estar inserido numa relação com amigos que estão na mesma sala, causa em você efeitos muito pontuais, muda você. Você pode sim virar, sei lá, um... Acontece. Eu tenho amigos que tinham... entrar numa sala que tinha muita gente que era metaleiro, por exemplo. Uns caras que eram mais do metal RPG. O cara não curtia nada disso, mas ele começou a ouvir por causa dos amigos, influência, assim. E ele virou metaleiro. Virou metaleiro. É uma riqueza que ele adquiriu. Aprendeu o nome das bandas, começou a comprar camisa, disco, sei lá o quê. Quando você viu, o cara era metaleiro raiz, assim. Ele propagava a sua cultura para os outros. Ele foi influenciado por alguém. Pelos amigos, no caso, porque a família não influenciou. Então ele adquiriu alguma coisa, mudou a perspectiva e mudou os problemas também, porque ser metaleiro tem consequências. Deixa o cabelo crescer, age de maneira específica, gasta dinheiro com coisa específica, tem uns valores pontuais, define o tempo que você usa em volta do seu hobby, gasta muito, muito tempo, vai em show de banda, gasta muito, muito dinheiro para manter o hobby. Então, são o quê? Novos problemas. Problemas que transmutam em outros problemas. A lógica da frase é essa. Já deu, né? Já deu para debater um pouco. já pegamos aqui que muitos humanos, muitos, não todos, mas muitos, isso significa que vários deles, não é maioria, não é unanimidade, mas uma grande quantidade nesse genérico ali, muitos humanos ou homens, para eles, para esses humanos ou homens, a aquisição, ou mulheres também, para não ser machista, a aquisição de riqueza não acaba com os problemas. Quer dizer que tem algumas vezes que acaba com os problemas? Sim, ele deixa aberto isso. Em vez que acaba com o problema, como aquele esquema que eu falei lá, paguei a dívida, comprei a geladeira, comprei o celular. Aquele problema, em parte, embora ele tenha se transmutado em outra realidade, foi sanado. Não existe mais. Outros problemas podem exigir adquirir outras riquezas. Uma coisa é você ter o celular, outra coisa é você ter dinheiro para pagar o psicólogo para ser desviciado celular. São coisas diversas. Uma coisa causou o vício, a outra é ter dinheiro para sanar o vício. Então, uma riqueza causa uma tristeza, uma consequência. Essa consequência precisa de outro recurso. Esse recurso é para sanar um outro déficit, um outro problema. No caso do psicólogo, você vai lá, frequenta o psicólogo, desvincula-se do vício, aprende a controlar o vício do celular, interage com ele de maneira harmônica e aí talvez não tenha necessariamente uma nova consequência. Talvez não. Ou talvez sim. Pode ser que essa aquisição de riqueza gere apenas um desdobramento dos seus problemas. Talvez. Mas não sabemos. Fica para a próxima. E a segunda frase, a última também, provavelmente, da aula, dessa primeira metade. Talvez não a última, porque a frase é curta, mas vamos lá. A frase é a seguinte. é a qualidade e não a quantidade que importa. Acho que você já ouviu isso. Eu também já ouvi várias vezes. É a qualidade e não a quantidade que importa. Então, quando você pensa em alguma coisa, você pensa em qualidade. Sempre em qualidade, não quantidade. é estranho, né? Mas faz sentido. Por exemplo, será que a qualidade do meu um milhão de reais é melhor que a quantidade? É só para dar um paradoxo. Se você tem um milhão de reais, não um milhão metafórico de milho de roça, não, tá? Milho, milho, não. É milhão mesmo. É número normal. Ela tem ali uma quantidade. Tem qualidade nesse um milhão? Ou ele é apenas um número? Qual é a qualidade do dinheiro? Qual é a qualidade do número um? Do número dois? Do número um milhão? Do número um bilhão? Um trilhão? Qual é a qualidade dele? Não é abstrato? Não é estranho pensar nisso? Porque são coisas puramente quantitativas. A qualidade não está no valor da quantidade. A qualidade está no objeto. Aí você vai pensar, eu quero ter um milhão de dólares. ou eu quero ter um milhão de reais. Qual é a diferença de um milhão de reais para um milhão de dólares? Qual tem mais qualidade? Embora sejam números. A resposta é óbvia. Um milhão de dólares tem mais qualidade. Vale quatro vezes mais que um milhão de reais. Então, se você tem um milhão de dólares, na prática, você tem cinco milhões de reais. Na prática, mais ou menos cinco. Caiu um pouco a cotação do dólar ultimamente. Está em quatro e cinquenta, quatro, alguma coisa. Está em crise Estados Unidos e tal, né? Está em uma crise política de inflação, outras coisas. mas, digamos que um mês atrás era cinco conto cravado. Cravado para ficar redondo. Então, um milhão de dólares vale cinco milhões de reais. que é uma quantidade diversa. É cinco vezes mais. Só que, qual é a quantidade de um milhão de reais? Não é um milhão de reais não tem a mesma quantidade que um milhão de dólares? É igual. Um milhão, um milhão. Um igual a um. Equivalência. Só que a qualidade de cada um varia. Então, até em dinheiro e em valor, você tem qualidades ímpares, diversas. Você pode ter, por exemplo, dois carros. Carro é uma quantidade. Tem um carro ou dois carros. Mas, se você tiver uma Ferrari e um Fusca, não é a qualidade do carro que está importando? Só que a qualidade é uma coisa subjetiva. Não é uma coisa objetiva. Ah, não. Só a Ferrari é importante. Não. Tem pessoas. Aquele Fusquinha vale muito mais que uma Ferrari. Porque aquele Fusquinha foi, por exemplo, dado de presente pela mãe do cara. É um presente. É o primeiro carro que ele teve na vida. Ele não quer se desfazer daquele carro nem ferrando. Tem um apego emocional. Aquilo vale infinitamente para o cara. Ele não troca aquele carro por nada. Por nada. Ele reforma o carro infinitamente, mas não troca. Porque é meu primeiro carro ganhado da minha mãe. O dinheiro que ela economizou a vida inteira para quando eu fizesse 18 anos, ela me dá um carro. E ela economizou a vida inteira. Trabalhando em doméstica na casa de várias pessoas, com trabalho precário, paga mal, ela economizou dinheiro por dinheiro, real por real para comprar aquele negócio. tem um valor infinito para mim. A qualidade dele não está no nome. A qualidade está na minha pessoa, porque eu defino quanto ele vale. E se eu acho que ele vale de maneira incalculável, aquele Fusca é muito mais valioso que a porcaria da sua Ferrari. Leva a sua Ferrari para a Califórnia e vai passar as férias na Disney. Estou nem aí. Esse é o ponto, entendeu? Então, a qualidade não necessariamente faz sentido. Ela é muito particular. Um outro exemplo, um exemplo corriqueiro, um exemplo grosseiro e bem tosco mesmo. Tipo assim, meu namorado é feio, mas eu gosto dele, porque eu amo ele. A qualidade dele coletivamente falando, no sentido senso comum, é que ele é feio. Entende aí? É meu. Entendeu? Eu amo o cara. Feio ou não é feio? Tanto faz. Porque a qualidade dele, quem dá sou eu e o amor sou eu que cedo para ele. Eu defino se ele é bom ou ruim para mim. Mesmo ele não tendo a aparência do, sei lá, Brad Pitt. Dane-se. É meu namorado. Entendeu? Isso é muito comum, porque, sim, pessoas têm aparências diversas. Elas são julgadas de maneira muito preconceituosa, agressiva, pela estética. Mulheres e homens, só assim. Crianças também, na verdade. Em geral, todo mundo é julgado pelo comportamento, pela aparência. mas a qualidade é você que dá. Para você, quando você nasce como bebezinho, isso é a coisa mais linda para tua mãe, mesmo que você tenha a cara de joelho quando nasce. É fato, o bebê nasce muito feio. Sim, bebê recém-nascido é estranho, mas para a mãe pode ser a coisa mais linda do mundo, a coisa mais preciosa, mais valorada, mais valiosa. É meu filho. Não é o mais bonito de todos? Não sei, mas para mim é. Então, a qualidade é uma coisa muito particular. Pode ser uma qualidade meio unânime, senso comum pode também. Você pode chegar e falar, olha, concordamos, concordamos, e é melhor ter um rio despoluído do que poluído. A qualidade da água, a qualidade do rio é muito superior. Isso é senso comum se ela for despoluída. bem simples. Acho que quase impossível encontrar alguém que discorde disso. Quero que o rio seja possível nadar, pescar, até interagir ali numa espécie de piquenique, aquelas coisas bacanas que faziam na orla do rio que não tem como fazer mais, porque a gente mora em São Paulo, em São Paulo é só rio lixão, assar aberto, rio cheio de esgoto. Entendeu? Então, eu tenho a quantidade. Quantidade não importa. Não importa se eu tiver cinco rios poluídos. Um rio limpo vale mais do que os cinco rios poluídos. Então, a qualidade é o que importa. Esse é o ponto. Não a quantidade. Esse é o central. Então, o bacana desse exemplo do rio é que é um exemplo unânime. Não tem como você chegar, acho que é quase impossível você chegar e falar, olha, eu particularmente, sendo bem sincero, eu prefiro que o rio seja poluído, tá? Tem que ser poluído mesmo. Quanto mais poluído, melhor. Tem que ter esgoto a céu aberto, tem que jogar agrotóxico no rio, tem que jogar o lixo no rio, entupir tudo. Tem que ser poluído mesmo, tá ligado? Tem que jogar pneu, tem que jogar garrafa, tem que jogar tudo, porque é pra isso que serve. Quem é o bicho insano que desejaria essa qualidade no rio? Na prática, a sociedade como um todo deseja isso, porque ninguém polui o rio, Os políticos, a população, ninguém tá nem aí. Tá poluído, já era, não tem nenhum tipo de pressão pro político lá e fazer um projeto bacana pra, sei lá, curar as águas da cidade, né? Em outros países tem, como o Japão, é um exemplo. O Japão, eles não têm rios tão poluídos quanto aqui. Pode ter um rio meio torto, de vez em quando, mas tem tratamento de esgoto, né? E resíduo industrial não é jogado no rio também. Tratamento. A água que é despejada no rio é uma água purificada, tratada. Então, tem isso aí. Porque o recurso hídrico no Japão é escasso, você não pode ficar poluindo. No Brasil não, no Brasil é um recurso hídrico que tem água pra mais de metro, assim. Você tem água até demais. Ao ponto onde você menospreza. Ah, tem água, né? Não tem problema, 20 rios poluídos e mais outros 20 ali. Então, tem isso também, a espécie de insensibilidade, né? É insensível quanto ao recurso natural. Mas, esse exemplo da qualidade é bem legal pra usar esses exemplos mais unânimes, né? Onde você tem uma opinião unânime. Carro não é unânime, pessoas não são unânimes, dinheiro até, pode ser estranho, mas pode gostar mais e ser mais pobre ou não, depende de você. Mas, objetos que são um senso comum como poluição, como injustiça, como outras coisas que são meio que aceitas coletivamente, como roubo, morte, assassinato, essas coisas. A qualidade é sempre mais importante que a quantidade. Em geral, né? Em geral é isso. Então, a qualidade, ela prepondera. Ela propaga-se. Mas é interessante pensar essas coisas, porque a gente sempre visa muito quantidade, né? Acúmulo. O que é acúmulo? Acúmulo é quando você, por exemplo, estuda, sei lá, quanto mais estudo melhor. Ah, então eu vou estudar a vida inteira. Sim, você vai estudar a vida inteira. Ah, a quantidade é bom. Então, quanto mais dinheiro tiver, melhor. Sim, você quer acumular dinheiro. Ah, mas eu tenho 20 prédios. Eu sou dono de 20 carros. Não tem problema. Continua acumulando. Eu tenho um bilhão de reais. Não, tem que ter dois. Ah, eu tenho dois. Ah, não. Tem que ter quatro bilhões de reais. Vai acumulando. Insaciavelmente. É quantidade. Ah, não. Eu tenho um marido, mas tenho duas amantes. Não. Pode ter três amantes. Pode ter quatro. Aí vai lá. Faz um arenha ali. Pega 30 amantes. Uma por dia. Pra ter, entendeu? Uma diversidade maior. E a quantidade é importante. Tem gente que não. Tem gente que fala, cara, por que eu vou trair meu parceiro? Não preciso de mais de ninguém. Tá de boa assim. Tô com um, já tá ótimo. Entendeu? Aquele esquema que acontece com roupa. Roupa, esse é um vício de comércio, de consumo. Eu tenho, em vez de três, quatro sapatos, eu tenho vinte sapatos. Por quê? Você usa todos? E aí isso acontece bastante. minha mãe mesmo. Eu falo isso da minha mãe, cara. Ela tinha, ela tinha poucos. Tinha uns oito, mais ou menos. Mas oito ela não usava. Assim, não usava o chinelo e mais dois ou três, assim. E uns sapatos que machucam o pé ainda. Eu achava estranho. Mano, faz parte, né? Sei lá, bizarro. Mas é estranho. Ah não, meu guarda-roupa tem, você tem sete dias na semana, trinta dias no mês, mas eu tenho noventa peças de roupa no guarda-roupa. Uou. Noventa camisas diferentes. Eu, pra quê? Meu, é, não faz sentido. Ah não, porque eu quero diversificar. Mas, jovem, como assim? Entendeu? É estranho, mano, abarrotar coisas. Eu vou falar a verdade. Eu faço esse tipo de quantidade também. Eu não vou falar do mal dos outros, não. Eu falo mal de mim mesmo. Eu sou colecionador de mangá. Tenho muito mangá. E a de anime também, eu tenho muito anime. Então, eu sou um colecionador. Quantidade é importante? Não, a qualidade é importante pra mim. Só que eu sou viciado. Aí é diferente. É vício em consumo. É ter mais como se fosse um prazer subjetivo, um prazer de compensação do vazio existencial. Quando eu tenho um vazio existencial, comprar me faz bem. Entre aspas, porque eu quero ler, né? Eu quero ler, então eu guardo, eu sou estoquista, eu gosto de tocar. mas em geral é um pouco estúpido também, porque ter uma grande quantidade não implica em qualidade. Porque eu não vou dar conta. Por exemplo, a quantidade de livros, de músicas, de filmes, ou de animes, ou de mangás mesmo, que existem no mundo, eu posso ter a vida inteira só empregando meu tempo livre pra dar conta do recado, né? Pra dar conta de ler tudo isso. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, porque é coisa demais. Eu não vou ver todos os filmes, eu não vou ver todas as séries, eu não vou ver todos os animes, eu não vou ler todos os mangás, eu não vou ler todos os livros. É impossível. Virtualmente impossível. No entanto, velho camarada, eu tenho mais mangás em casa do que eu dou conta. E não tenho tempo hábil pra ler. E compro mais, sempre mais. Porque sempre lança mais, eu compro mais. Não tem nem espaço pra pôr mais. Mas eu continuo comprando, porque eu sou um acumulador. É uma coisa minha. Então, a quantidade tá importando mais do que a qualidade. Eu teria que inverter. Eu teria que me desfazer e pegar apenas aqueles que eu gosto de verdade. Ser mais... Seletivo. Selecionar mais. Com mais qualidade. Mas eu não consigo. Eu tô perdido, assim. Eu tô completamente no inferno. Eu não posso falar nada de uma pessoa que tem um guarda-roupa com uns 90 pés de roupa, porque eu faço a mesma coisa com o mangá. Eu não vou ser hipócrita, porque eu faço a mesma coisa. Literalmente. Literalmente. Eu não uso os mangás, assim como a pessoa que tem 90 pés de roupa, não vai conseguir usar as roupas. A menos que ela troque de roupa a cada hora. Ah, não. Voltar pra casa pra trocar de roupa. Ah, não. Vou levar na minha mochila, na minha bolsa, sei lá, 24 pés de roupa, uma pra cada hora do dia. Se ela for varar a noite, né? 12 pés de roupa pra 12 horas do dia, tá? 8 horas de sono, tá? Uns 14 pés de roupa por dia, vai. A cada hora eu troco. Ah, eu vou trocar de camiseta ali. Ah, eu vou trocar de calça agora. Ah, eu vou trocar de... Sei lá o quê. Ah, eu vou trocar. Aí fica trocando. Aí você usa todas. Porque senão você não vai usar. Não vai ficar mofando no lugar de roupa. Então, a quantidade não faz sentido. Mesma coisa com acumulação de riqueza. Mesma coisa com acumulação de informação. Ai, eu li 20 mil filósofos. Grande bosta. Você poderia ter lido só. Não é a quantidade que define as coisas. Ai, eu sou um cara que conhece todas as bandas de rock dos anos 90, 70, 80. Ok, cara. Beleza. Você acumulou conhecimento de nicho ali. Conhece tudo. Ouviu todas as músicas. Conhece as bandas. Conhece a formação das bandas. Tem lá os álbuns. Tem até algumas coisas autografadas. Você é um fã do caramba. Ok, mas... E daí? Está bem? Está bem? É a questão. Como é que você está? Ou a mesma coisa com animal de estimação. Ah, não. Eu quero todos os animais de estimação possíveis. Eu vou ter 80 cachorros. Pouquinho. 80 cachorros. Meu, como? Entendeu? Só de comida você vai gastar... Sei lá. 20 salários mínimos. Não, estou usando. Não, sei lá. 4 salários mínimos de comida por mês de cachorro. Como você vai manter com 80 cachorros? É insano. Ah, ficou doente. Pegou doença. Vai ter que levar veterinário. Você fica o dia inteiro cuidando dos cachorros. É a mesma coisa com o filho. Até que antigamente não tinha anticoncepcional e método contraceptivo. Mas a minha avó teve 11, 12 filhos. Sim. É. Um monte de gente. É um por ano, né? Porque não tem alternativa. Não tem como... Não tinha como não ter, né? Na época era complicado. Mas a qualidade dos filhos. Dá para educar todos adequadamente? Você tem tempo para educar todos eles? Você trabalha e consegue dar conta da sua própria vida, sendo que você tem que cuidar dos filhos a vida inteira? Cozinhar deles? Porque sempre vai ter um criança, né? Sempre vai ter uma criança. Se você tem filho com 40 anos, sempre vai ter alguém que vai ter menor de idade ali para você cuidar, né? E problema, família, neto. Nossa, neto, cara. A minha tia, a minha tia de irmã gêmea da minha mãe. Cara, ela deve ter, sei lá... Ela tem muito filho. Ela deve ter... Eu não sei quantos filhos ela tem, mas ela tem muito neto também. Ela deve ter tido mais de 10 já. Mais de 10 filhos. E, véio, ela tem pelo menos uns 8, 10 netos. Neto, cara. Neto pra cacete. Cuida dos netos também. A vida da pessoa é totalmente voltada para a quantidade. Quantidade, não qualidade. Ela não vai no cinema. Ela não viaja. Ela não... Ela aproveita a família. Aproveita a família porque é o que tem, né? Mas, mano, cara. É muita gente, véio. E tudo nas costas dela, né? Porque o marido sabe como é, né? É osso, cara. Aí, tipo... A lógica da frase é essa, mano. Será mesmo que... É bom ou não, né? Eu tô dando um lado negativo aqui. Como eu disse, depende também. Dá pra ver a quantidade como positivo? Dá, mano. Dá pra ver a quantidade como positivo. Se você tem, por exemplo... É um colecionador de selos. E não por selos raros. Não. Você só coleciona selos. Ou coleciona pedras. Não é a qualidade da pedra. É a pedra. Quantidade. Eu quero ter pedras de todos os tipos. Não importa se ela é um diamante, um rubi, uma pérola. Pérola não sei se é pedra. Mas, acho que não. Sei lá. Um calcário. Uma pedra magmática. Um minério de ferro. Um minério de cobra. Eu quero pedras. Porque sim, assim. Tipo, eu quero pedras. Mas é só isso. Eu não tô nem aí pra origem dela. Pra forma, pra estética. Eu quero pedras. Aí a quantidade faz sentido. Tá? Você pode fazer isso. Você é colecionador. Não interessa a identidade do objeto. Interessa a quantidade do objeto. Aí sim, a quantidade importa mais do que a qualidade. É... De fato. Acontece com algumas coisas. Mas é difícil. É raro, né? Mas acontece. Normalmente a qualidade é mais preponderante. Mas, de vez em quando, aqui e ali, uma distorção de personalidade, uma excentricidade. De aqui ou ali, de novo, uma pessoa diferentona, a quantidade pode ser tranquila, assim. Tipo aqueles homens taradão que pegam qualquer coisa. Faz conta, né? Semana eu peguei 20. Na passada eu peguei 30. Só a quantidade. É tudo pedaço de carne. Não se relacionam com homens assim. Entendeu? Dois minutos de aula. Então... Essa é a lógica da frase. Tem gente que usa essas coisas, né? Essa métrica. Eu vou descompartilhar a tela porque já deu, já. Não vou avançar mais. Então foi essas duas fraseszinhas só pra aula de hoje. Já estamos no limite de tempo. Tá pitando aqui o reloginho de dois minutos de fim de aula. Tá no horário certo, 50 minutinhos. Então é isso, jovem Ana. Jovem Ana. Sei se você ouviu, mas não deu oi nem nada. Mas tá de boa também. Espero que tenha sido proveitoso pra ti. Ou não, tanto faz. Não deixou dúvida, então a segunda parte da aula vai ser só eu olhando pra parede. A câmera vai estar ligada, mas eu vou desligar o microfone e vou ficar interagindo com o YouTube. Coisas do computador. Enquanto você fica... Não precisa ficar online, tá? Já tá com presença nas duas aulas. Se quiser cair fora, tá de boa. Mas se quiser manter aí também, olhar pra minha cara à toa aqui. Porque eu vou ficar aqui, literalmente, 40 minutos esperando o tempo passar. Pra dar a próxima aula. Mas agora você tá dispensado. Eu vou cancelar a aula daqui a pouquinho. Cancelar no seguinte de cortar aqui a gravação, cortar os esquemas. Então, mas obrigado pela presença. Espero que tenha sido proveitoso. Reflexões diversas, frases diversas. Qualquer coisa, manda mensagem. Manda aqui no chat. Eu respondo a você. Se quiser mandar mensagem pelo YouTube. YouTube não, por e-mail, essas coisas. Deve ter meus contatos aí em cima. Deve ter passado. Dá uma olhada no chat de cima. Manda lá também. E é isso, tá? Então, até semana que vem, caso você esteja aí. Ou, se não estiver, assíncrono também. Você pode estar assíncrono, né? Ou, se você não ver mais também as aulas, tem problema também. Tá de boa. Tá salvo. Tá tranquilo. Então, falou, Ana. É... É breve. Acabo por aqui. Agora eu vou cortar a gravação, né? Finalizar a sessão e abrir a sessão de plantãozinho, tá? De desdobramento. Como não tem nenhum conteúdo que você postou aqui, o desdobramento, por enquanto, é... É só eu à toa aqui, tá? Então, é isso aí. Falou, Zé. E obrigado, pessoal, do BESS YouTube. Espero ter sido proveitoso. Até a próxima, tá? A gente se encontra depois. Falou, Zé, galera.